Hum, e aí? Você trabalharia com alguém que te humilhasse? Com alguém brinquedo? Com alguém de difícil relacionamento? Conheça então 17 famosos que ninguém, ou quase ninguém, ou pouca gente quer trabalhar. Bloco Social, começando! Oi gente, meu nome é Rai e a gente vai começar pelo Bruce Willis, um dos maiores astros de todos os tempos de Hollywood que construiu uma carreira inegavelmente de sucesso, mas muita gente que trabalhou com ele diz que era chato, difícil de conviver, exigente demais, mas pagava bem então as pessoas resolviam que iriam trabalhar com ele. Você trabalharia? Bruno, da dupla Bruno e Marrone, é um cara assim meio que torrão, cheio de amigos e até os amigos ele tira brincadeiras que deixa muita gente de cabelo em pé. Na época da pandemia, sobrou muito para o amigo Marrone e toda a internet, até Xuxa Meneghel disse Como assim? Bebe para humilhar o melhor amigo e parceiro? Pode ou não pode? Chegamos a Carolina Dickman, que não é de hoje, ela já tem uma fama há muitos anos de que é uma pessoa antipática e metida. O que muita gente não sabe é que em meados do ano 2000, ela participou da primeira novela com Reinaldo Giannechini e reza uma lenda na TV Globo que ela humilhou quanto pôde o ator. Dizia na época que ele não era ator, que ele era modelo e que a Globo escolheu errado. Charlie Sheen não é de hoje que tem a fama de ser um cara muito difícil de conviver. Ele que ficou famoso com a série Dois Homens e Meio e Hollywood corria a lenda de que ele marcasse ou não gravação, ninguém sabia se ele iria aparecer. Quando aparecia, muitas vezes aparecia bêbado, muitas vezes aparecia para dar problema, mas o resultado acontecia e o público gostava. Claudia Gimenez foi um sucesso na escolinha do professor Raimundo em várias novelas e também no sai de baixo quando deu vida a Edileuza. O que muita gente não sabe é que ela acabou deixando o sai de baixo porque fez uma crítica aos colegas de trabalho, ao roteiro do programa e os companheiros de palco não gostaram nem um pouco e ela foi convidada a deixar o sai de baixo. Sabia ou não sabia? Dado, Dolabella já se envolveu em muitas, mas muitas confusões com o João Gordo, com as ex-namoradas e ex-esposas como Luana Piovani, até com o Camareira e muita gente na Record e na Globo lembra. Bom, até hoje o tempo passou, o rapaz diz que mudou, mas muita gente tá magoada ainda com ele e não quer trabalhar com o bonitão da Vanessa Cambar. Pode. Chegamos a Davi Brito, que foi o vencedor do PPP 24 e quantas foram as histórias sobre Manny Rego e sobre os colegas de elenco. A última dele é que ele tá cheio de estrelismo. Quando participou do São João da Thai, lá do Maranhão, muita gente diz que ele exigiu segurança, melhor quarto, não queria estar do lado e tirar foto com todo mundo, mas para o público tava sempre simpático. O ator americano Edward Norton participou de O Legado Born, Beleza Oculta e muitos filmes de muito sucesso. Bom, mesmo fazendo sucesso para o mundo inteiro, muito diretor em Hollywood não quer trabalhar com ele. Ele é o tipo de cara que dá opinião no trabalho do câmera, do diretor, do produtor. Ele quer dar aula em qualquer site de filmagens e muita gente corre dele. O Emílio Zurita já fez muito sucesso no Pânico na TV, na época da Rede TV e da Band. O que muita gente reclama, como Neymar, Carlinhos Maia e muita gente famosa, é que o Emílio e sua equipe, lá no Pânico, na Jovem Pan, adora humilhar os convidados. E muita gente hoje se recusa a aparecer por lá por conta disso. E aí, você iria numa rádio pra ser humilhado? Gorete Milagres fez muito sucesso lá na Praça É Nossa, no SBT. E por esse motivo, esse grande sucesso, ela acabou deixando a praça pra ter seu programa, ó coitado. Depois foi parar na Globo, na geladeira. Voltou pro SBT e foi demitida. As lendas que correm no canal do Silvio Santos é que ela, quando ficou famosa, ficou muito metida e queria humilhar todo mundo. Será que pode? Katherine Hagelin ficou famosa como a Izzy, de Grey's Anatomy. É uma série que apaixonou o mundo inteiro e ela também atua em vários filmes, sempre conquistando o público. Porém, muitos diretores e colegas de trabalho dizem que ela é uma pessoa de difícil convívio, também dá opinião no trabalho de todo mundo, seja o câmera, diretor e, bom, faz muitas exigências e, às vezes, não aparece pra trabalhar. A mesma coisa aconteceu no passado com a atriz Lidson Lohan, que fez muito sucesso, principalmente aqui no Brasil, nos anos 90 e 2000, em Sessão da Tarde. Foram muitos filmes, pois é, naquela época, ela marcava gravação, não aparecia, era presa num bar, foi detida pela polícia, foram muitas confusões. Dizem que naquela época era muito complicado e ela resolveu mudar. Luana Piovani, bom, sempre uma grande atriz, mas todo mundo sabe que ela já causou confusão com Neymar, com Pedro Scooby, com o dado do Olabella. Ela diz que não, que é as pessoas que causam com ela, mas muita gente diz que ela hoje adora uma polêmica. Será que é fácil conviver e trabalhar com a Luana Piovani? Muita gente não quer. Maria Bethânia, a irmã do Caetano Veloso, é, com certeza, uma das maiores vozes da música popular brasileira, mas dizem que nos bastidores ela não deixa um fio fora do lugar, que Maria Bethânia é muito exigente com o som, com a produção, com o figurino, com tudo que rege o seu show. Ela diz, e muita gente apoia que tá certa, ela quer dar o seu melhor. Paulo Vilhena, o ex-Sandy, o quase marido da Sandy, muita gente sabe que ele é de difícil convívio nos bastidores de qualquer novela e filme. Já teria ameaçado dar um tapa no repórter do CQC da Band. E, durante as gravações de uma novela da Globo, muita gente chegou a pedir, em Ateia, que o Paulinho fosse retirado do elenco. Pedro Cardoso, muita gente se lembra do Agostinho Carrara, de A Grande Família. Quando o seriado acabou, em meados de 2013, a turma levantou a mão pro céu e agradeceu que eles não iriam mais trabalhar com o Pedro. Bom, ele era um cara cheio de opinião e difícil de conviver, e a turma sabe disso e agradeceu. Hoje mora em Portugal. Tem Silvia Abravanel, que muita gente lembra, ela deu xilique no ar no SBT e deu uma bronca em toda a produção do Bondinho e Companhia. Muita gente achava que a galera ia levar essa história pra justiça. Bom, ela ficou com fama de antipática. E aí, a filha do dono pode xingar ou reclamar com todo mundo? Sim ou não? O que é que você acha? Simária, a irmã da Simone Mendes, tá quase começando sua carreira solo. Mas será que ela vai conseguir equipe pra trabalhar? É que quando ela fazia parte da dupla, as coleguinhas, ela era muito exigente, brigava com muita gente. E muita gente dizia, e sempre disse, que ela é difícil de conviver e de trabalhar. Trabalharia com eles, sim ou não? Deixa seu recado, manda sua sugestão, bloco social. Tchau, tchau.